Fota um negocinho animado aí, vai Ah, aí sim, viu? É o LP, rapaz Essa aqui vai gocando a parejinha, Gomes Chama, 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 chama Eu desandando com as piranha, pique boladão Hoje é noite de mete-mete, várias posições Se quer revoada, é sua vitaca, baby Se quer revoada Eu desandando com as piranha, no pique boladão Hoje é noite de mete-mete, várias posições Se quer revoada, é sua vitaca, baby Se quer revoada Toma, toma, tapa Toma, toma, tapa Toma, toma, tapa Safada Toma, toma, tapa Toma, toma, tapa Toma, toma, tapa Só safada Toma, toma, tapa Toma, toma, tapa Toma, toma, tapa Safada Toma, toma, tapa Toma, toma, tapa Toma, toma, tapa Eu desandando com as piranha no pique boladão Hoje é noite de met-met várias posições Se quer revoada é só vir pra cabQue Se quer revoada é só vir Eu desandando com as piranha no pique boladão Hoje é noite de met-met várias posições Se quer revoada é só vir pra cabQue Se quer revoada é só vir Toma, toma, tapa, toma, toma, tapa Só safada Toma, toma, tapa, toma, toma, tapa, toma, toma, tapa, safada Vem, esse é o solinho do seu paredão É o que? Vem com luzinha assim, ó Alô, tia, você desce E voga nós DJ João Paulo de Marcolândia, Piauí É o LP, rapaz Mais uma nossa assim, ó Alô, Gustavo Ou Elton Teglazen É diferente, ó São três horas da manhã E eu aqui Esperando uma mensagem dela Eu acho melhor eu ir dormir Deve ter outro do lado dela Já tava tudo bem Já tava tudo bem Eu já tinha superado De repente recaí Quando vi os seus status Por quê? Por quê? Por que? Por que, a gente não começa tudo do inicio Por que, você fez isso comigo Por que, a gente não começa tudo do inicio É pra bater no coração Vem com o Luizinho assim ó Mais uma nossa sem ele Apaixonando Só três horas da manhã e eu aqui Esperando uma mensagem dela Eu acho melhor eu ir dormir Deve ter outro do lado dela Já tava tudo bem Eu já tinha superado De repente recaí Quando vi os seus status Por que, você fez isso comigo Por que, a gente não começa tudo do inicio Por que, você fez isso comigo Por que, a gente não começa tudo do inicio Chama, chama Mas pegada é diferente Taca na pressão É Luizinho É, acho melhor a gente terminar Não vai dar certo Mas continua Cê esfriou Não há pra que tentar E é Foi tão bom enquanto durou Pena que tudo acabou Boa sorte pra dentro Dar seu novo amor Será que ele vai te dar um abraço E ganhar um sorriso Um beijo gostoso Que aprendeu comigo Será que vai ser melhor? Melhor que você não vai encontrar Pra dar amor tem que saber amar Melhor assim Eu sem você Melhor que eu Você não vai encontrar Pra dar amor tem que saber amar Melhor assim Eu sem você Você sem mim Atualizando É mais um negócio, viu? Alô, Guchavo Espeita a canetada Papai Vem Pra bater no paredão E pra bem no coração De novo E é Acho melhor a gente terminar Não vai dar certo Mas continua Se esfriou Então pra que tentar Foi tão bom enquanto durou Pena que tudo acabou Boas vandebradas e um novo amor Será que ele vai te dar um abraço e ganhar um sorriso? Um beijo gostoso que aprendeu comigo Será que vai ser melhor? Melhor, melhor que eu Você não vai encontrar Pra dar amor tem que saber amar Melhor, assim, eu sem você Melhor que eu Você não vai encontrar Pra dar amor tem que saber amar Melhor, assim, eu sem você Você sem mim Tomei com o Luizinho E mosguece, hein Ô meu xodó Hoje eu quero farrear Quero botar pra quebrar E tudo que eu quero hoje É curtir a minha vida Então bora aproveitar Porque eu tô solteirizo novinho Sem essa de lovezinho Vai se apaixonar pra lá Já mandei buscar os contatinhos Hoje eu tô sem destino Até o dia arraiar A menina quer dançar A menina quer dançar Sem ter hora pra parar Tá tremendo até o chão Por causa do paredão Sente, sente a pressão A menina quer dançar A menina quer dançar A menina quer dançar Sem ter hora pra parar Tá tremendo até o chão Por causa do paredão Por causa do paredão Sente, sente a pressão É o LP, rapaz É o LP, rapaz Mais uma nossa, viu? É pra tocar no paredão Sextou, sextou Hoje eu quero farrear Quero botar pra quebrar E tudo que eu quero hoje É curtir a minha vida Então bora aproveitar Porque eu tô solteirizo novinho Sem essa de lovezinho Vai se apaixonar pra lá Já mandei buscar os contatinhos Hoje é virado sem destino Até o dia arraiar A menina quer dançar A menina quer dançar Sem ter hora pra parar Tá tremendo até o chão Por causa do paredão Sente, sente a pressão A menina quer dançar A menina quer dançar Sem ter hora pra parar Tá tremendo até o chão Por causa do paredão Sente, sente a pressão Alô Rafinha Tem que respeitar o rei no piseiro A vida se de Pernambuco Vem com o Luizinho assim ó Tá batendo o paredão Vem com o Luizinho assim ó Mais uma nossa Que bicho olha lá Aquele boizinho Pagado e pegador Mas só que tem um segredinho Terminou com sua mina Agora se fudeu Aquela gostosa Quem tá pegando sou eu Que bicho olha lá Aquele boizinho Pagado e pegador Mas só que tem um segredinho Terminou com sua mina Agora se fudeu Aquela gostosa Quem tá pegando sou eu Então já é, já é Tua vez já foi Quer ter várias mulheres Tá puto porque foi boi Tá puto, tá boladão Desperto, virou bobão Não dá pra contar de uma Agora quer ter um putão Então já é, já é Tua vez já foi Quer ter várias mulheres Tá puto porque foi boi Tá puto, tá boladão Desperto, virou bobão Não dá pra contar de uma Agora quer ter um putão Alô, baby Bora, Luizinho Bora, Luizinho Vixe, olha lá Aquele boizinho Pagado e pegador Mas só que tem um segredinho Terminou com sua mina E agora se fudeu Aquela gostosa Quem tá pegando sou eu Vixe, olha lá Aquele boizinho Pagado e pegador Mas só que tem um segredinho Terminou com sua mina E agora se fudeu Aquela gostosa Quem tá pegando sou eu Vixe, olha lá Tua vez já foi Quer ter várias mulheres Tá puto porque foi boi Tá puto, tá boladão Desperto, virou bobão Não dá pra contar de uma Agora quer ter um putão Então já é, já é Tua vez já foi Quer ter várias mulheres Tá puto porque foi boi Tá puto, tá boladão Desperto, virou bobão Não dá pra contar de uma Agora quer ter um putão Estourou mais uma 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 É o Vitor Meira É o Vitor Meira É o Vitor Meira É o Canal É o Vitor Meira